E mais em 3, 2, 1, Batalha do Terminal Tira e talarico, bico de homofóbico, fogo irracista e madeira de Jack Ideologia pra quem quiser fazer rap, tá ligado mano? A vida não é novela Ideologia pra todos os periferia, porque honro a favela É, cê tá ligado que eu chego rimando na saca cidade? Ideologia não pra quem quer fazer rap, mas sim pra quem quer viver de verdade Se você quer viver de verdade, cê tem que ter ideologia e sabedoria mano Cê tem que ter experiência pra você colher o que cê tá plantando É, se quiser viver de verdade tem que ter experiência Mas eles viveram de verdade já tem ideologia com a própria vivência Tá ligado, porque a própria vida ensina É por isso que eu mantenho a disciplina Sim mano, a vida ensina, só que tem vários caminhos Cê sabe que a flor é bela, só que ela porta os espinhos O band é louco e minha rima não é só fachada A mesma coisa que te ensina, ensina-se que vira errada Desse jeito, por isso que eu não me considero um peito de aço Mas todas as rosas chamadas amigos, eu sei quem eu abraço Porque eu sei que tem espinho, sei que pode machucar Do mesmo jeito que tô sozinho, já vieram abandonar Rap, sim, tá ligado, só que eu te mostro no argumento Cê vive com a sua mãe a não sei quantos anos e não conhece ela 100% Então cê não pode dizer que conhece ninguém Cê tá ligado que a rima é alguém Por que que cê vai julgar alguém, se no fim ninguém é ninguém? Não tô falando que conheço alguém, mas eu sei em quem confiar Não que eu conheço alguém, mas só de viver sei com quem vou andar Tá ligado, eu me conheço, então eu tenho que me valorizar Saber com quem andar e saber com qual mão eu vou apertar Desce o morro, mano, cantando um velho ditado É muito melhor eu andar sozinho do que mal acompanhado Porque todo mundo que já andou na rua se sentiu perseguido A traição nunca vem de alguém que você espera, sempre vem de um amigo Barulho pra batalha Trocação franca e sincera, certo? Cês ouviram as rimas Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou das rimas do Libra Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lion Vai 1x0, nada está perdido Eu escolho fazer rap pra poder me expressar Vai matar ou vai morrer Eu escolho fazer rap pra poder me expressar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ultimamente eu tenho me sentindo de outro mundo Por isso que eu acho que eu sou extraterrap Você falou que escolhe eu fazer rap pra se expressar E eu escolhi me expressar pra fazer rap Eu também vivo em outro mundo Mas eu até entendi sua visão Só que é como eu falo pra todo mundo Não vivo no meu mundi, vivo no meu louco mundão É, o mundo é louco Aí cê tá ligado, meu parceiro Que meu verso foi profundo Você falou uma realidade Sim, eu sei que o mundo é louco Só que nós é bem mais louco que o mundo Tem que ser mais louco que o mundo pra aguentar neurose Às vezes nem dispersa o cigarro que tosse Tá ligado, mano? Mas eu vou viver Um dia de cada pra fazer acontecer É, como dizia o velho ditado Aquele que vai tá perdido sempre encontra seu rumo Alguns homens fazem especiais a datas que fumam Eu faço especial toda data que eu fumo Quem tá perdido procura seu rumo O meu rumo eu tô procurando Porque a gente também pode ser rasta Mas eu tô procurando o mundo A arte existe porque a vida não basta Por isso que cê não vai conseguir E na sabedoria que eu adquiri eu vou te explicar Eu descobri que você só consegue uma coisa Quando você deixa muito de querer encontrar Talvez seja você, tá ligado? Porque eu não desisto Eu sempre vou atrás do objetivo Mas eu sei que nada que eu alcanço é objeto É por isso que da maldade eu me livro Barulho pra batalha! Por ordem de quem começou? Muito barulho pra quem gostou mais das rimas do Lion Barulho pra quem gostou das rimas do Libra Lion Libra Vamos pro Lion Quem que é terceiro muito louco grita o quê? Nossa senhora não, mano Essa é a batada do terminal e sobrevive quem é forte O que cês querem ver? Forte! Essa é a batada do terminal e sobrevive quem é morte O que cês querem ver? Sorte! Et Cê viu que vocês me entendem? Nem fizz BSL não falo errado porque buga Matrix igual o Neew Cê percebeu que eu tô além dessa parada? Cê viu que meu freestyle aqui não é só de fachada Não é só de fachada, só que eu sou faixa preta É por isso mesmo que eu honro a minha caneta E é pra te mostrar como que viver tá treta Isso daí é só pra comprar esses é você É, eu sou o lutador que é andarilho Aí cê sabe que eu te mostro qual que é da parada Eu vivo a minha vida caminhando de dojo em dojo Pra te mostrar que a sua faixa aqui pra mim não é nada A faixa não é nada, mas eu vou ter que te falar A faixa é a ideologia que consegue te farcar Aí cê tá ligado, vê se não se engane Nunca me desmereça no seu dojo, cê desiste Só que tudo aqui é uma espada de dois gumes Aí cê tá ligado, eu te falo no proceder A mesma faixa que cê fala que usa pra me enforcar A mesma faixa que eu posso roubar pra enforcar você Desse jeito que eu vou dizendo É porque eu sei muito bem viver dos dois lados Bem que você disse que a faqueta é dos dois gumes Um vai no seu puxo, outro na cabeça do retardado Só que sem a minha é ação demais E cê não fez nada Aí cê sabe mano que eu te explico qual parada Eu vou ter que te explicar Você nunca saca uma arma e aponta se não quiser atirar É por isso que eu atiro meu parceiro Desse jeito que eu vou dizendo que eu sou periferia Não saca uma arma se nunca for atirar Nunca fala nada se não for ideologia Caralho Barulho na batalha Real, sincera, ideológica e sanguinária Essa foi da... Aí acho que se pôr melhor da noite até agora hein família Eu ia querer puxar o bote do meu parceiro Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem mais gostou das rimas do Lion Muito barulho pra quem gostou das rimas do Libra Lion passando pra próxima fase Muito barulho pro Libra e o Combinado fez a batalha forte Isso é só um bicho